E por falar em cultura, a festa das nações é popular em muitas cidades da região, né? Mas em Nhandeara, ela foi realizada pela primeira vez este ano. E além de oferecer entretenimento para a população, o evento ainda beneficia as entidades do município. Olha só! Esta é a Barraca do Lar dos Velhinhos de Nhandeara, fundado há 32 anos. Desde então, a entidade tem ajudado muitas pessoas que não teriam onde ficar, não fosse o trabalho realizado pela instituição. A gente vive de doações entre famílias, das famílias dos nossos idosos e das prefeituras das cidades que a gente atende. E de eventos como esse. Esta é a primeira vez que a festa das nações é realizada na cidade. De acordo com os organizadores, um total de 12 entidades sociais do município estão participando. Um misto de entretenimento e solidariedade. É uma parceria com a prefeitura, com as entidades, para ajudar, poder ajudar, para suprir as demandas também, da dificuldade das entidades também. As tradicionais comidas típicas fazem sucesso nas barracas brasileira, chinesa, japonesa, entre outras nacionalidades. Eu acho muito grafitifante a gente estar aqui ajudando o pessoal, divertindo. Na barraca do Fundo Social de Solidariedade, a renda vai ser para a compra dos materiais que são usados nos cursos oferecidos pelo órgão. Ali elas fazem amizade, elas aprendem a fazer trabalhos manuais e isso elas conseguem gerar uma renda extra para a família delas. A festa realizada na Praça Central de Nhandeara teve uma estreia bastante positiva e tem grandes chances de entrar em definitivo para o calendário oficial do município. É sempre bom a gente estar ajudando a cidade, principalmente nessa festa. É a primeira vez ainda, né? Sempre bom participar. Até a próxima. Obrigado.